15 caminhões deixaram o Centro de Distribuição da Defesa Civil do Paraná em Curitiba levando mais de 300 toneladas de itens arrecadados por meio da campanha SOS Rio Grande do Sul É um volume extraordinariamente grande, mas todas as cidades do Paraná estão encaminhando independente da defesa civil, independente de todo esse trabalho que está sendo feito aqui cada um fazendo a sua parte Desde o início da campanha, o Paraná enviou aproximadamente mil toneladas de donativos Para que os caminhões cheguem em segurança ao Estado Gaúcho, uma escolta foi organizada A Guarda Municipal de Curitiba, a Guarda Municipal de São José, a Polícia Rodoviária Federal que dão todo esse suporte de segurança daqui até lá Então nós mantemos uma velocidade constante, acesso constante É feito um contato prévio com as concessionárias, onde é feita a liberação de uma cancela para todo esse grupo que está saindo hoje Então isso é feito de forma prévia A campanha de arrecadação foi prorrogada até o dia 22 de maio As entregas podem ser feitas nas unidades do Corpo de Bombeiros, das Brigadas Comunitárias e do Instituto Água e Terra Nesta quinta-feira, outros três aviões partiram do Paraná com destino ao Estado Gaúcho levando bolsas de sangue, medicamentos e equipamentos de segurança O MEPAR, junto com as nossas unidades de todo o Estado, se mobilizou com a necessidade em relação ao aporte transfusional do Estado do Rio Grande do Sul Então atualmente eles estão com uma parte de processamento das bolsas de sangue parado e aí o Estado do Paraná entrou com esse auxílio nas bolsas de sangue para o Estado do Rio Grande do Sul Praticamente para uma transfusão são utilizadas em média duas bolsas de sangue Então 300 bolsas, minimamente 150 vidas podem ser salvas É importante que toda a população, principalmente de O positivo e O negativo procurem as unidades do MEPAR, não só aqui de Curitiba, mas de todo o Estado para fazer a sua doação que a gente precisa repor essas unidades aos nossos estoques e também dar um apoio futuro para o Rio Grande do Sul Obrigado